O item 13, processo 48.500, 5270, 2011, 63. Recurso administrativo interposto pela empresa FURNA, Centrais Elétricas S.A., em face do AI 145 de 2012, lavrado pela S.F.E., que trata da fiscalização da rede básica do Sistema Interligado Nacional. Diretor relator, doutor André Pepitone. Mediante o auto de infração 145, que foi lavrado em 10 de outubro de 2012, a S.A.F.E. aplicou em FURNAs multa no valor de R$ 888.765,83. Essa penalidade, senhores diretores, foi aplicada em FURNAs pela constatação de não conformidades identificadas nos procedimentos de manutenção da subestação Marimbondo, integrante da concessão de FURNAs. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 14, da resolução 63. Em síntese, a fiscalização da ANEL constatou que a ausência de sistema informatizado único para gestão das inspeções com termovisor, a presença de lâmpadas apagadas no pátio, de ninho de pássaros em estrutura e de ferrugem em painel. E a fiscalização constatou também a ausência de manutenção no disjuntor de número 8522 e o atraso de 12 anos na manutenção do disjuntor 9682. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas pelo auto de infração 145. Então, nós temos uma infração, infração cujo percentual máximo é de 1%, foi aplicada uma multa de 0,011,25% e o que corresponde ao valor pecuniário de R$ 888 mil aproximadamente. Inconformada, FURNAs protocolou recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFE em juízo de reconsideração. Em 13 de fevereiro de 2013, fui sorteado com o relator do processo e incitei a Procuradoria Geral do Anel a se manifestar sobre o caso e essa o fez pelo parecer 260, de 15 de maio de 2013. É o relatório. Procuradoria. A matéria foi examinada pela Procuradoria no parecer 260, de 2013. Aqui constatou-se a aplicação de penalidade em razão de uma série de irregularidades de procedimentos de operação e manutenção na subestação do Marimbondo. FURNAs alega no seu recurso que ela não colocou em risco a confiabilidade e a qualidade do serviço, mas, na análise da Procuradoria, nós entendemos pela manutenção da penalidade, porque já estava caracterizada a não conformidade, havia efetivamente uma omissão por parte de FURNAs em não realizar manutenção geral em equipamento vinculado à concessão ou postergar essa manutenção sem nenhuma justificativa plausível. Entendemos que isso se enquadra na tipificação do artigo 6º, 14 da Resolução 63, por isso a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Senhores diretores, o que diz respeito à análise de tempestividade? Considerando que está em contra-se preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e de interesse, merece conhecimento o recurso. Quanto ao mérito, a recorrente, no seu recurso administrativo, informou que já unificara os sistemas de gestão das inspeções termográficas. Alegou, todavia, que não colocara em risco a qualidade e a confiabilidade exigidas no contrato de concessão para prestação de serviço público ao utilizar sistemas independentes. No que tange à constatação de lâmpadas apagadas, ninho de pássaro e ferrugem em painel, esclareceu que possuía equipe de conservação industrial responsável pela solução desses problemas. Quanto à manutenção dos disjuntores, os dois citados em tela, conquanto não negasse a irregularidade, justificou que o atraso ocorrido na manutenção geral dos disjuntores estaria dentro dos parâmetros aceitáveis pela engenharia de manutenção. Observou ainda a empresa que a maioria das 2.403 operações realizadas no disjuntor 96-82, até o momento de sua revisão geral, fora realizada com baixa corrente, causando pouco ou nenhum desgaste nos mecanismos de operação em contato. Esclareceu que o número de manobras do disjuntor 85-22 era relativamente baixo, dada sua localização no sistema, e que sua manutenção fora realizada em maio de 2012, quando apresentava exatamente 1.160 operações. Em juízo de reconsideração, a fiscalização da ANEL destacou que a correção das irregularidades não elidia a infração, nem conferia ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa em face do princípio da indisponibilidade do interesse público. Observou que a manutenção geral não era mera sugestão do fabricante, mas obrigação dos agentes setoriais, visando a preservação das condições de uso do equipamento. A área técnica registrou ainda que a realização de manutenções preventivas parciais não constituía motivo para adiar a manutenção preventiva geral, por se tratar de ações distintas e que deveriam ser realizadas na data aprazada. Explicou que a manutenção geral prevista para o disjuntor não poderia ser postergada, pois nessa época, seja por número de atuações, seja por tempo de uso, deveria ter sido realizada a desmontagem do disjuntor e a avaliação detalhada de todos os componentes internos. Com efeito, os bens vinculados à concessão devem ser preservados, o que obriga o concessionário a desenvolver constante atividade de manutenção. Dessa forma, não é razoável a não realização ou adiamento por 12 anos de tais vistorias. Tal atitude demonstra que a recorrente não tem sido zelosa na preservação dos equipamentos vinculados à sua concessão. Destaca-se que a Procuradoria também comunga com esse entendimento da SFE, consoante o seguinte excerto do parecer 260 de 2013. Então, a Procuradoria afirma que desume-se que ficou demonstrado nos autos que houve uma omissão por parte da concessionária na qualidade delegatária da prestação de serviço público de energia elétrica ao não realizar manutenção geral em equipamento vinculado à sua concessão ou postergar a realização desta sem apresentar a justificativa plausível para tanto. A propósito, a dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que o valor corresponde a 0,011% do faturamento anual de Furnas, percentual muito aquém do máximo do Grupo 3, que é 1%, que está previsto na Resolução 63 de 2004. Quanto a esse ponto, observa-se, ainda que segundo o destacado no parecer 179 de 2012 da Procuradoria, a Lei nº 9.427, de 1996, ao instituir a ANEL, expressamente lhe atribuiu, dentro do limite do princípio da legalidade, a função normativa, trazendo em seu artigo 3º, inciso 10º, o fundamento legal para a definição de infrações e o estabelecimento de sanções administrativas. Já no artigo 15º da Resolução 63 de 2004, esse estabelece as condicionantes a serem consideradas na fixação da multa, que é a abrangência, a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para o usuário, a vantagem oferida pelo infrator e a existência de sanção anterior nos últimos 4 anos. Para garantir a aplicação isonômica da norma, a SFE elaborou fórmula matemática com a finalidade de propiciar o mesmo tratamento a todos os agentes setoriais, evitando assim que os valores das multas se alterem segundo o agente aplicador da pena. Ou seja, busca-se a uniformidade. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria utilizada pela área técnica é isonômica, proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma, haja vista que se pautou nos limites da discricionalidade conferida pela legislação ao administrador público. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0052.70.2011, dígito 63, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa de R$ 888.765,83 a serem recolhidos conforme a legislação vigente, imposta pelo auto de infração 145 por infração relacionada à manutenção da substituição maribondo, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclamacreditoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa aplicada pela SFE no valor de R$ 888.765,00. Próximo item.